Mais dois contos do escritor Moacir Esclian O cego e o amigo Gedeão à beira da estrada O outro canto, Nós, o pistoleiro não, devemos ter piedade No qual tem escrito os versos no canto dessa história Foi em mil e oitocentos no Texas, num belo ano Que Alonso mexicano viveu um desses momentos Com vestidos violentos naquela oportunidade Mudou a totalidade do teor da narração Nós, o pistoleiro não, devemos ter piedade Quando eu pensei em matar, no momento eu pensei Atirar não consegui, fui minha mente mudar Ao deixar de atirar, vi a bala da maldade Cheia de mal vontade, ferindo meu coração Nós, os pistoleiros, não, devemos ter piedade Segui em outro caminho, só pensando em descansar Eu não queria matar, no teto estava sozinho O mexicano, o mexicano, o mexicano, chegou com brutalidade Usando de falsidade, sem nenhuma precisão Nós, o pistoleiro, não, devemos ter piedade No momento que pensei, na vida tem uma mudança Veio alguém com uma vingança, mas nele eu não atirei Minha arma não saquei, porque não senti vontade Meu sangue, mais da metade, foi bebido pelo chão Nós, os pistoleiros, não, devemos ter piedade